A gente está aqui gravando o PC para vocês e está um frio danado, né? Eu sou careca e aí o vento pega aqui no cangote, tem uma corrente de vento aqui, é um frio de doer. E aí eu fico imaginando, eu posso pegar um casaco, meu casaco está aqui. Eu trouxe um gorro e eu posso botar na cabeça. E quem não tem esse mesmo privilégio que eu, de ter um casaco, de ter um gorro, ou tão somente ter alguma coisa para se cobrir. Jesus estava ensinando que nós temos que ser solidários com as pessoas, nós temos que ter compaixão das pessoas, não somente em momentos isolados na vida, mas transformar isso numa constante. O texto de Mateus, capítulo 25, verso 36, diz assim, Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. E aí Jesus diz assim, e aí o rei responderá, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso aos mais humildes dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Quero convidar você a, nesse período de frio, ter olhos de amor. A você se mobilizar e poder abençoar a vida de uma pessoa. Posso dar uma sugestão? Quem deu essa sugestão foi a Madre Teresa de Calcutá. Ela disse o seguinte, existe fome no mundo. Se cada pessoa que tem condição desse um prato de comida, não haveria mais fome no mundo. Se você puder, de alguma forma, agasalhar uma pessoa, você vai estar abençoando por demais a vida dele. E Jesus diz, é como se você estivesse fazendo isso para mim. Então você estará abençoando a vida de uma pessoa. E Jesus ficará muito orgulhoso da sua postura e daquilo que você tem feito. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Se inscreve no canal Pense, dá um joinha e compartilhe o vídeo com seus amigos.